Alô, pessoal do YouTube, você fala aí, vai. Fala o quê? Você fala. Alô, pessoal do YouTube. Tudo bem, a gente vai cantar pra vocês... Água de Oceano. Em pleno deserto te encontrei Nunca imaginava ser assim O que jamais pensei Foi ter você perto de mim O sol queimava minha paz Quando você chegou Não sabe o bem que me faz A sombra desse amor Água de Oceano pra beber Vivo mergulhada em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Em pleno deserto te encontrei Nunca imaginava ser assim O que jamais pensei Foi ter você perto de mim O sol queimava minha paz Quando você chegou Não sabe o bem que me faz A sombra desse amor Água de Oceano pra beber Vivo mergulhada em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Tchau Tchau